Grandes ofertas confiança, vem pra economia! Lava roupas em pó homo, lavagem perfeita, 1,6kg, 16,98. Tomate triturado de filizate, vidro 910g, 12,98. Salsicha hot dog perdigão, 1kg, no clube, 9,98. Bisteca suína da copa lombo, congelado, 1kg, 13,98. Papel higiênico familiar, folha dupla, leve 12, pague 11 rolos de 30 metros, 12,90. Quer ainda mais economia? Baixe agora o app Clube Cliente Confiança. Obrigado.